...horas do nosso novenário e missa em seguida. E o legal é que quem for, basta ir em casa só tomar banho, porque pode almoçar já na igreja mesmo. E no domingo sim. Tá bem, ao invés de ir almoçar fora, geralmente algumas pessoas, né? Não, dia domingo eu não quero almoçar em casa. Exato. Então, já leva a família pra igreja, já almoça na igreja, já participa dos eventos, vai em casa à noite, toma um banho e volta. Não precisa se preocupar em preparar almoço nesse dia, né? É, alguém já já preparou o almoço, é como essa pessoa iria pagar fora, já paga na igreja. Exatamente. Vai pagar muito mais barato e além de pagar também, é um valor simbólico. Claro. Vai estar também ajudando na despesa, porque com 10 reais hoje você não almoça. Não. Então, você vai encher a pança na igreja, comer bem, uma boa comida, delicioso. Literalmente. E vai ficar ali, já interagindo, já participando, vai sair em casa, toma um banho e volta e vida que segue. A gente só aproveita e convida pro pessoal amanhã, né? Pra dar aquela... Isso, nessa vigília, né? Vigília preparatória. Preparatória é importante também que o pessoal... Às 19h30, é isso. Que o pessoal também compareça, até mesmo a turma que vão andar no motocross, que vão fazer aquele passeio. Vão lá. Pra ser motociclístico, né? Pedir a bênção, a bênção do padre, pra sair com a bênção. O padre já tem abençoado, mas pegar aquela bênção mais, pra ficar mais protegido. É porque, viu, Gevas, permita-me, a figura de São Cristóvão é conhecida também como protetor dos caminhoneiros, dos motoristas. E, mais recentemente, tá também fazendo referência aí a essa nova categoria de motoristas e de transportadores, que são os motoboys. Isso aí, acredito que a igreja, pensando nessa visão também de que os motoboys são os novos motoristas do dia a dia, tá pensando no passeio motociclístico e convocar a categoria, não só as pessoas que vão pra contribuir com a festa, mas as pessoas que vivem, que sobrevivem dessa função, né? Que trabalham em cima de duas rodas ou de mais rodas, enfim. Que são, assim como São Cristóvão, prestadores de bons serviços, pessoas indispensáveis, como o Cristóvão foi naquele tempo. O Gevaldo não pediu pra o padre falar um pouquinho sobre o São Cristóvão, sobre a figura de São Cristóvão? A gente pediu no Notícias da Contorno. É interessante conhecer um pouco, viu, Gevaldo? Segura aí que o papo tá tão bom que eu também passei. Vamos para o apoio cultural e na volta a gente entra na figura de São Cristóvão. Isso. Ok, então. Agora são oito e trinta e nove. Gevaldo, você só passou só quatorze minutinhos. Mas beleza. Tá em tempo, antes tarde do que nunca. Não mexa na sintonia. Não mexa na sintonia. Já, já. Aqui na sintonia, tem mais sucesso. Sétima festa regional do Licuri, em Barra Nova de Vaza do Poço. Alvorada, animada pela banda de Pífano. Oficina de versos do Laboratório Móvel do IFE Baiano. A apresentação de quadrilhas, concursos de forró, rainha do Licuri, comidas com gosto do Licuri. Trançado do Ariri. A apresentação de sambadores e cantadeiras de roda. Gincana, quebra do Licuri e muito mais. Realização Copes de Capim Grosso, em parceria com a Prefeitura Municipal de Vaza do Poço. Sétima festa regional do Licuri, em Barra Nova de Vaza do Poço. Você não pode ficar de fora. Trigésima oitava festa do padroeiro São Cristóvão de Capim Grosso. De dezoito a vinte e seis de julho, com o tema. Vivamos a alegria do Evangelho de Jesus. Todas as noites, a partir das dezenove horas, novena de São Cristóvão. Missas, apresentações culturais, leilões, vispas, barraquinhas de comidas típicas, pescarias e muito mais. Dia vinte e cinco, missas solene, às dez da manhã, com o nosso bispo Dom Francisco Canidé. E procissão motorizada às dezessete horas. Festa do Padroeiro São Cristóvão. De dezoito a vinte e seis de julho. Vivamos a alegria do Evangelho de Jesus. Venha e traga sua família. Fusquinha ponto com publicidade. É o mais inovador veículo de propaganda na Bahia. O primeiro a implantar painéis de LED sincronizados com a propaganda. E também o primeiro na preferência popular. Prova disso é que o Fusquinha ponto com publicidade é o melhor carro de som da cidade. Eleito pela pesquisa exata. Venha fazer parte do time de anunciantes número um. Ligue nove um dois cinco vinte e cinco trinta e sete. E tenha também a melhor divulgação para a sua empresa, marca ou serviço. Fusquinha ponto com publicidade. Inovando e divulgando. Organização JC. Dia bonito, né, seu Lunga? Será que vai chover? Não sei. Por que não pergunta na barraca do Gil? Que hora tem ônibus para Salvador? Pergunte ali na barraca do Gil. Viajar é bom escutando música. Onde eu acho um pendrive? Pergunte na barraca do Gil. Vou levar um presente para o meu netinho. Será que ele prefere um videogame, um celular ou um tablet? Vá ali na barraca do Gil e pergunte. Finge, tá estressado. Eu não vou nem perguntar onde acha um chip cadastrado. Eu tô indo embora que esse papo tá cansado. Ei, tá indo pra onde? Não sei. Pergunte aí na barraca do Gil. Com sorriso no rosto, alegria no olhar. COPE, Centro Odontológico do Povo. Uma equipe especializada em tratamentos estéticos, implantes, canal, extrações, restaurações e próteses fixas e móveis. Aparelho com atendimento do próprio dentista. Atendemos de segunda a sábado e também em horários exclusivos. Ligue sete quatro três meia cinco um zero sete cinco cinco e agende seu orçamento. COPE, localizado em Capim Grosso, na Avenida ACM número sessenta e dois, primeiro andar, centro. COPE, Centro Odontológico do Povo. No COPE você pode! COPE, Centro Odontológico do Povo. COPE, Centro Odontológico do Povo. O sucesso está de volta, aqui, na Platorna FM. Platorna FM, musical dentro da noite. Nós estamos de volta com o musical dentro da noite, conversando hoje com o padre Antônio Tabosa, falando sobre a festa de São Cristóvão que começa amanhã. Ah, e como o padre bem colocou, né, Gervalda? Amanhã é um momento mais de oração. É a vigília, né, padre? É a vigília, vigília e tudo. Vigília é uma espécie de oração que a pessoa querendo, ele pode vir à noite lá orando, né? Exato. Vigiando. Exato. Só que nós fazemos por uma hora, né? Nós não estendemos, não, prazo limitado, mas é uma maneira que você tem de colocar todas as mentes e corações em sintonia com esse momento da festa, né? E aí é o momento que a gente reza, silencia e pede a Deus que nos ajude, de fato, né, numa boa realização da nossa festa. Ok. E aí, Gervalda. Gêner havia feito uma pergunta, padre, no bloco anterior, que o senhor falasse um pouco sobre a figura, a pessoa de São Cristóvão. Gervalda, olha, a figura de São Cristóvão, eu acho que é uma figura interessante na igreja, né? Então, meu primeiro contato com São Cristóvão, em termos de conhecer a sua história, ela nasce aqui, dessa minha experiência com a comunidade de Capim Grosso, né? E nasce dessa experiência de conhecer o padroeiro dos caminhoneiros. No outro dia eu estava lá em Pedras Altas e vi um caminhão-tanque com um banner enorme na traseira em homenagem a São Cristóvão, né? Quer dizer, esse carinho, né, que os caminhoneiros têm por São Cristóvão, por ser o padroeiro deles, né? E a história, ela é interessante, porque é uma história da tradição oral. O que a gente sabe de São Cristóvão, né? É que, de fato, um santo do início dos primórdios da nossa igreja católica, né? Mas um santo que a devoção nasce da tradição oral. Então, o que se fala dele, às vezes, é diferente do que falarmos de São Francisco de Assis, que podemos nos remeter ao pai, à mãe, à sua conversão, saber um pouco da sua história. Que falarmos de Santo Inácio, que é o santo fundador dos jesuítas, que atualmente estão nessa paróquia de São Cristóvão, que também tem uma história, que teve irmãos, teve familiares. Então, nós sabemos muito pouco de São Cristóvão. É quase uma história contada da igreja, né, de pessoas que, na tradição oral, foram falando, né, de um grande homem, alto, forte, né, que tinha uma pretensão de servir. Ele queria, sim, servir a um grande rei. Ele procurava, e tinha isso em mente, que gostaria de servir a um grande rei. E aí, ao servir o rei na corte, estava lá no seu serviço, houve uma apresentação na corte, em que, na apresentação, uma pessoa fazia umas brincadeiras, algumas recitações, e citava muito o nome do diabo. E aí, o rei ficava com medo e fazia o sinal da cruz. Aí, o Cristóvão vira assim, o rei tem medo do diabo, então, o diabo é mais poderoso do que ele. Então, se o diabo é mais poderoso do que ele, eu quero servir a esse homem que é mais poderoso do que o rei. Aí, já começa, né, vocês imaginem só. Cristóvão, ele, na verdade, quer servir a alguém que seja, de fato, poderoso. E aí, ele encontra com um general poderoso e que diz ser o diabo, de fato, né? E aí, quando eles vão passear pelo caminho, passar por um caminho, tem uma cruz, e o diabo não quer ir de jeito nenhum, porque tem medo da cruz, tem medo da cruz de Jesus, porque nós sabemos, sabemos que a salvação, de fato, passou pela cruz, e sabemos que, depois da cruz, tem a ressurreição, tem a vida nova, o nosso Deus é o Deus da vida, é o Deus da ressurreição, e a ressurreição passa pela cruz. E o diabo, é claro, tem medo da cruz de Cristo, tem medo, de fato, do rei e do salvador. Então, ele percebe, bom, se o diabo, que esse general, tem medo da cruz, então, significa que ele tem medo de quem, de fato, morreu na cruz, que é Jesus Cristo, e ele vai à procura, justamente, de servir a esse rei, vai procurar saber, conhecer quem é esse rei. E aí, ele encontra com um eremita, o que é um eremita? É uma pessoa que mora sozinha, num canto, numa cabana, e vive ali, muitas vezes, de oração, de silêncio, tendo os frutos, ou melhor, sobrevivendo daquilo que a natureza, de fato, lhe dá para viver. Ele pergunta como é que faz para encontrar esse rei, e ele diz, olha, com oração e jejum, você encontra este rei. Ele diz, olha, essas duas coisas eu não sei fazer, não. Ele diz, então, você poderia ajudar as pessoas a atravessarem um rio, porque você o encontra também na caridade, no serviço. E aí, São Cristóvão vai para a margem de um rio, fica lá e começa a ajudar as pessoas a passarem de uma margem para outra, até que ele está lá dentro da tenda e aparece uma criança, pedindo para que ele possa atravessá-la. E quando ele, que é alto, forte, coloca a criança no ombro, começa a atravessar, começa a sentir um peso enorme. E é interessante que, se nós observarmos a imagem de São Cristóvão, eu sempre ficava surpreso, ele todo torto, né? Todo de um lado, assim, uma posição que você diz, nossa, por que o santo está dessa posição? Porque ele estava carregando o peso do mundo, estava carregando, na verdade, o rei do mundo. E aí é que há essa apresentação de São Cristóvão como o rei do mundo, o senhor da nossa história, o senhor da vida, ele que, de fato, se faz ali presente. E aí, a partir desse momento, nós vamos ter São Cristóvão, que vai querer ser batizado, ser cristão, vai querer, de fato, ser discípulo desse grande rei Jesus, e um dia é preso por assumir a sua fé, por abraçar a sua fé em Jesus Cristo, e acaba sendo degolado por não abrir mão dela. Quer dizer, morreu como mártire da igreja, por ter abraçado a fé em Jesus Cristo, e a ter vivido fielmente, quer dizer, ele passou por todo um processo de descoberta, quis servir a um grande rei, passou por caminhos tortuosos, mas teve essa graça de fazer essa experiência de Jesus Cristo em sua vida e viver, abraçá-la e assumi-la de tal maneira que não renunciou a tal ponto de morrer. Então, é um pouquinho essa a história de São Cristóvão, esse nosso santo padroeiro, padroeiro de Capim Grosso. Muito bem, essa aí foi a história do padroeiro São Cristóvão, contada pelo padre Antônio Tabosa, que só uma hora eu acerto o nome dele, quem sabe, sem querer, querendo, que se inicia no dia de amanhã, dia dezoito, que se estende até o dia vinte e cinco. Amanhã, só para relembrar, padre, começa às dezenove e trinta? Dezenove e trinta. Aí, nos outros dias, Eduardo, a gente vai começar sempre também às dezenove horas. No novenário, nós vamos rezar muito essa dimensão um pouco da história, de São Cristóvão e também algumas orações voltadas especificamente para os caminhoneiros, viajantes. Então, nós temos algumas orações. Nós vamos ter uma novena, uma novena que também nós estaremos vendendo essa novena a um real, que vai nos nortear ao longo desses dias dos festejos, essa novena que iremos rezar nesses dias da festa de São Cristóvão. E lá nós estaremos assim. É muito importante, inclusive, os nossos caminhoneiros, que participem, também os nossos mototaxistas, também participem das novenas, porque é importante. Nós sabemos que a oração tem um efeito em todos nós. Mas não apenas vai ficar os festejos aqui na Igreja Matriz. Também vai ter parte que será na igreja lá da praça da Otaviano Ferreira. A Otaviano Ferreira, as pessoas chamam de igrejinha, a famosa igrejinha daqui de Capim Grosso, esses festejos dela, na verdade, são em dezembro. Agora, é claro que nós, já estou conversando com a equipe da igrejinha, porque nossas igrejas têm, cada igreja tem uma coordenação própria. Nós estamos organizando, queremos, de fato, concluir a reforma da igrejinha até os festejos de dezembro. Estou rezando para a gente, de fato, concluir, que eu quero, se não concluirmos na sua totalidade, em parte, para já festejarmos dentro dela, no final do ano, a sua própria festa, que ali nós vamos também celebrar a festa em homenagem à Nossa Senhora, que é a padroeira da igrejinha. Então, nós também vamos estar, eu diria assim, nos preparando. Preparando, assim, primeiro vem aqui a decisão de Cristóvão e depois, se Deus quiser, em dezembro, a gente fará a da igrejinha. E aí a gente conclui aquela reforma que já está praticamente há três anos, dois anos e alguns meses, nós vamos, de fato, procurar concluir a reforma da igrejinha. Muito bem, senhor, para finalizar, finalizar da minha parte, não sei se o Jean vai ter alguma pergunta que queira fazer. O Dom, ele vai ministrar, padre, qual o dia da semana? Então, o Dom Francisco Canidé, ele celebra no último dia, que é feriado na cidade, né? Sexta-feira. Sexta-feira, às dez horas da manhã. Que bom que, de fato, a nossa comunidade participa, prestigia. O Dom Francisco Canidé, que é o bispo, da nossa igreja, ele mora em Bonfim, e virá presidir essa missa. Nesse dia, às dezesseis e trinta, processão motorizada, né? E aí temos novena. Agora, nós, a outra novidade, é que, no sábado, a gente tem o pós-festa. Quer dizer, nós vamos encerrar numa confraternização no sábado. E aí no dia vinte e seis? É, no dia vinte e seis. Então, a gente tem a festa do Padreiro dia vinte e cinco, né? Mas queremos também encerrar, enquanto comunidade, todos juntos, no dia vinte e seis. Então, nós vamos ter, essa é uma novidade para esse ano, né? E a gente convida as pessoas de boa vontade também, porque nós, noites culturais, após as missas, nós temos leilões, né? E temos comidas típicas, temos noite cultural, né? E é interessante que, nos leilões, a gente precisa da contribuição das pessoas, né? Já que é uma festa de donativos, a gente precisa que, de fato, principalmente as pessoas das nossas comunidades rurais, que queiram doar alguma coisa, algum animal, né? Para nos ajudar na festa, um carneiro, um bode, uma novilha, se sinta à vontade, porque só enriquece a festa de São Cristóvão, né? E a gente fica contente em ter a colaboração das pessoas de boa vontade para animar essa parte social da nossa igreja. E é até importante, né, Padre, que aquele que for participar do leilão, além de ganhar, também pode pegar também, tiver uma boa vontade, doar para a igreja novamente. Claro, também pode, né? A gente também agradece, desejar, olha, nós tivemos, assim, eu diria, muitos patrocinadores também, pessoas de boa vontade, temos uma equipe que vai de porta em porta, de loja em loja, né? Pedir o patrocínio para a nossa festa para ajudar nos custos iniciais dela, porque não é uma festa também que a gente possa falar que seja, né, tão tranquila em termos de custos, né? Então, como toda festa, tem despesas, a nossa também tem, tem muita despesa, mas graças a Deus, nós tivemos, assim, vários patrocinadores, e desde já, eu agradeço a todos eles, principalmente, também aqueles que estão nos ouvindo agora, aqui, através desse, desse belíssimo programa musical dentro da noite. Convidar, viu, Gevaldo, antes de você encerrar, é que a gente convidou para as celebrações, para o passeio ciclístico, para o passeio motociclístico, e para o passeio, a carreata motorizada, ou a procissão motorizada, para o, essa questão do leilão que o padre colocou, é interessante, também um momento de confraternização entre amigos, eu não sei se você, Gevaldo, já reparou, mas não é comum a pessoa que arremata o leilão, levar o leilão, geralmente ele arremata, oferece, para alguém, e aquela outra pessoa, em contrapartida, em retribuição, arremata um outro, e também, dedica, é muito comum isso aí, por isso que não deixa de ser um momento de confraternização entre amigos, essa troca de presentes, durante o leilão, por exemplo, eu arremato um frango, e dou ele para o Gevaldo, o Gevaldo vai ficar feliz da vida, se ele ganhar um frango assado, em compensação, tem lá uma latinha de doce de leite, que eu estou de olho, sabe, aí você arremata, e em contrapartida, arremata para o Jean, então não deixa de ser um momento de confraternização, muito interessante também, e não é regra, mas eu tenho observado, durante os outros anos, que sempre tem sido assim, as pessoas aproveitam, para presentear, uns aos outros, e é um momento também interessante, para se confraternizar. Aí Gevaldo, sinta-se já contemplado. Vai ficar legal, comermos um frango, com doce de leite, não é? Não, você come o frango, você come o frango, o doce de leite é sobremesa. Parece comida americana, esse negócio, sal com doce, viu? Ok Gevaldo, com você, para a gente fechar, compadre. Padre, o nosso muito obrigado, de coração, mais uma vez, eu costumo dizer, que é muito bom, conversar com a sua pessoa, porque é uma conversa franca, solta, aqui a conversa iria para altas horas, mas temos que liberar o padre, porque o padre tem outros afazeres, mas nosso muito obrigado, mais uma vez, aviso o padre Pedro, que eu quero dar um abraço nele, que ele não saia de Capim Grosso, sem antes dar um abraço, no Gevas Rosa. Pronto, Gevaldo, eu vou dizer isso aí, viu? Obrigado, desde já, você, Jean, obrigado, aos amigos ouvintes do musical Dentro da Noite, é um prazer estar aqui com vocês, desejo, neste momento de encerramento, mais uma vez, convidá-los a todos a participar, desta nossa grande confraternização, desta nossa festa, em homenagem a São Cristóvão, será uma grata alegria, vê-los, nesse momento festivo, da nossa, eu diria assim, nossa comunidade capim-grossense, porque aí eu percebo que, graças a Deus, há uma harmonia, sintonia, com as outras igrejas cristãs, há uma amizade, uma proximidade, isso é muito bom, então que todos se sintam convidados para essa grande confraternização. Desde já, meu abraço a todos vocês, abraço aos amigos ouvintes, e se Deus quiser, nos encontraremos durante os festejos de São Cristóvão. Cristóvão. Pedro Demir, só que essa pergunta para ser feita, terminei que esquecendo, agora lembrei, durante as atividades, as igrejas, as igrejas nas comunidades, continuam com suas atividades normais, ou serão fechadas para vir, participar aqui na sede das festividades? Então, as igrejas locais, não terão nesse período, as missas, porque nós concentraremos todas elas, na matriz, na sede da nossa paróquia, que é a igreja de São Cristóvão. Então, elas certamente, terão uma oração, algumas atividades, que fazem parte do cotidiano, mas boa parte delas, se farão presente, né, na nossa festividade, aqui em Capim Grosso. Pronto, todo mundo pode participar, todo mundo vai poder vir, já está, já está todo mundo convidado, de grande a pequeno, de, mais vivido, a jovem, não vou usar aqui a expressão, idoso, mais vivido, mais jovem, todo mundo pode vir, que tem espaço, para todo mundo. Exatamente, para todos, né, todo nosso povo, povo da melhor idade também. Um abraço, que Deus abençoe a todos, e mais uma vez, muito obrigado a vocês. Amém, a gente que agradece, padre Antônio Tabosa, conversou com a gente, no musical, dentro da noite, e nós dissemos, na outra ocasião, que ele estaria aqui, em outras oportunidades, então, e não vai ser só período de festa, não, viu padre, Gervaldo, volta e meia, vai estar lá, batendo lá na casa paroquial, para a gente conversar, leve também meu abraço, ao Pedrinho, ao padre Pedro, não é isso? Fez uma revolução, nessa paróquia, em termos de música, parabéns ao padre Pedro, pelo projeto musical, que ele idealizou, e que tem funcionado, tão bem, aqui na cidade de Capim Grosso, eu digo isso, padre Tabosa, porque eu sou, de um período, em que, a música católica, era feita com, um matabaque, um violão, e era o que tinha, para aquele dia, e a gente fazia com muito carinho, eu sabia, muito bom ver, essa revolução, que o padre Pedro, plantou essa semente, que tem frutificado tanto, aqui na cidade. Estamos aí, valorizando, e dando continuidade, naquilo que é possível, né? Exato. Aqui, de fato, e vamos ter também, só para você ver, o padre Pedro, ele plantou um curso, de teologia para leigos, é um curso muito bom, que tem uma certificação, reconhecida, de uma faculdade nossa, em Belo Horizonte, nós estamos com esse curso, teologia para leigos, ainda há vagas, quem se interessar, basta ir na secretaria da paróquia, que nós vamos começar, se Deus quiser, em setembro, as aulas, e vamos começar assim, com a aula inaugural, e com a entrega, desses certificados, dos alunos, que terminaram, a primeira formação, deste curso, e graças, graças ao padre Pedro, que, na sua boa vontade, dedicação e empenho, trouxe essa formação, maravilhosa, para os nossos leigos, de Capim Grosso, é esse nosso Davi, pequeno grande homem, esse padre Pedro, boa noite, viu Antônio Itabosa, e obrigado mais uma vez, boa noite, mais uma vez a vocês, fique o meu carinho, o meu abraço, mais uma vez, que Deus nos abençoe a todos, amém, contorno FM, pois não Gervaldo? É o costume do entrevistado, ele pediu uma música, o padre Jair, ele falou alguma música antes? Não, não falou não, mas pode pedir, a gente vai na pesquisa, se não achar, a gente toca daqui a pouquinho, pode dizer padre. Olha, eu estive pensando numa, tem uma música, que as pessoas cantam, e nesses dias, os casais cantaram, que é do, eu acho que vocês conhecem, como é que se diz, do cantor, que esteve aqui, da dupla Vitor e Léo, ou não? O Edson e Hudson? Não, na festa da cidade, que teve, que veio cantar aqui, o Lázaro, o Lázaro, meu mestre? É, meu mestre, é bonita essa música, ok, vamos localizá-la aqui, nossos casais gostam demais, de cantar, de escutá-la, então homenagear, não só os casais, o Lázaro tem outras, suponho eu que seja, meu mestre, deve ser essa mesmo, ok, e também uma música, também, dos nossos irmãos cristãos, né, das igrejas cristãs, então homenageá-los também, ok, que seja um momento de grande, confraternização, essa festa de São Cristóvão, amém, para a comunidade evangélica, o baiano, ex-Holodum, Lázaro, meu mestre, agora nove e três, boa noite, boa noite, um abraço, Oh, não, Lord, a minha vida é do mestre, e, oh, 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 Amém.